Por amor do mediador que a teu lado se assentou Ouve, ó Deus, o pecador, na oração que lhe ensinou Nosso Pai que estás no céu, suplicamos com fervor Que o bendito nome teu seja honrado com amor Vem, ó Deus, teu reino a nós, faze a igreja que crescer Ouça o mundo, a tua voz, para te se converter Ó, bendito e santo Deus, tua vontade vem fazer Nesta terra, qual nos céus és gracioso em teu querer Dá-nos hoje o nosso pão, casa em lar e o que vestir Paz, saúde e nutrição, sem cuidados do porvir Vem a culpa perdoar e fazer-nos compreender Que devemos desculpar quando o irmão nos ofender Não nos deixe sobreviver A enganosa tentação Antes vem nos assistir E livrar da perdição Pois o reino é teu, Senhor O poder é teu também E da glória és detentor Sempre assim será Amém 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 Amém